1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Calma, gente, todo mundo pensa. Gente, a prova de agora é competição de quem come mais extrato de tomate rápido na colher, certo? 1... Abre logo, antes de começar. Isso, pensa que é doce. Ai, que... 1, 2, 3 e já! Ela não tá comendo como se fosse doce de goiaba, não, né, gente? Não, goiaba! Meu Deus e meu... Ai, tá bom! Ganhou, né? Você não comeu nem uma colherada. Não é ganhando? Ela ganhou. Era ali. Gente, não é possível que ela... O que eu gostei é esse, gente? Doce de goiaba. Ei! Você não sabe ser peitosa? Saiu pelo menos empeitar. Era F, eu viu que ela ia vomitar. Gosto do macarrão de hidro... Ei, não, não me derramam, hein? Não me derramam. Não me derramam. Sei que... Tá bom. Não, 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 tá bom. Não, 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 não. Vou só pra você, se você não sabe competir e ganhar... Tá defendendo ele. O que é que tu acha disso? Ela defendendo ele. Ei, menina! Errou! Parou, parou. Guarda no lixo, guarda no lixo. Eita, não muda, hein? Só porque nós somos perdedores. Nós sabemos perder. E essa do robô, as estradas de tomar? A gente não fica com o mal. E o teu papo também? Dá um zoom, dá um zoom. Arraja pra cima, quer? Sucesso. Elas foram a vencedora de hoje, minha gente. Vai ser o seguinte. Estamos colocando as provas aqui. Vamos ver quem vai ser a capa do canal, quem ganhar mais provas. E vai ter um prêmio especial pra quem ganhar a capa do canal. Vai poder escolher e punir alguém que já faz parte do canal. O que será que vai ser? Arraja pra cima, quer? Sucesso.